Olha só, a semana do Natal é a reta final para a compra de presentes, roupas e calçados para a família nas festas de fim de ano, não é mesmo? A maioria não quer deixar a data passar em branco, por isso compra desde uma lembrancinha até um presentão. Alessandra Garcia e Flávio Mota foram conferir as opções. Opções de estilos e preços não faltam nas vitrines e prateleiras. Muitos comerciantes têm buscado inovar nas variações e montagens de presentes para atrair o público. Nessa loja de chocolates, até panetone de Goiabada, bem mineiro, foi implementado. As variações de panetone são alguns dos itens mais pedidos nas cestas, que custam a partir de 50 reais. É outra aposta da loja que chega a vender 600 kits como esses, nessa semana que antecede o Natal. A gente tem a expectativa que essa semana seja uma semana bem produtiva, com expectativa bem alta. Geralmente são para familiares e amigos, como tem bastante festas, procurar a média de preço está entre 100 e 150 reais, mais ou menos nisso. E temos várias opções com preços menores e maiores também. Flores também vem ganhando cada vez mais espaço nas listas de presentes deste fim de ano, segundo a dona da Floricultura. Carolina explica que a demanda aumentou aproximadamente 80%. As orquídeas e os bicos de papagaio, consideradas as flores típicas do Natal, e as cestas com pelúcia, vinhos e plantas, são os presentes mais buscados na loja, principalmente por quem deixou para a última hora. Os produtos variam entre 30 e 80 reais das flores e cestas a partir de 120 reais. Tem bastante gente procurando até para presentear, né? Então a gente resolveu incrementar, que já tem clientes que já... Geralmente a gente sempre faz cestas também, normalmente, né? Data normal. Tem gente que procura. Aí a gente falou assim, não, vamos fazer para o Natal também. E foi a aceitação super bótico? Sim, muito bom. A maioria deixa para a última hora, assim. Poucas pessoas procuram antes, mas a maioria para a última hora. Nesse ateliê, a demanda pelos produtos feitos à mão aumentou 40% nesse período. Mais da metade das vendas, 55% é feita pela internet. Os produtos variam entre 10 reais, como os porta-celulares, a 130 reais, como os jogos de tapetes e quadros. Elaine conta que a produção começa no início do ano. As necessárias e kits de viagem são os queridinhos de vendas. É uma coisa mais personalizada, né? Mais a cara da pessoa, né? Como eu trabalho com a costura criativa, com as necessaires, toalhinha, porta lingerie, esse tipo de coisa assim. Aí já faço mais direcionado, mais personalizado, para todos os gostos. E bolso também, né? Nós temos aí de todos os preços. Dá para todo mundo dar um presentinho aí no Natal.